Música Olá, no programa de hoje você vai ver Menino flagrado em vídeo abraçando cães sem dono comove Rinoceronte branco em extinção nasce nos Estados Unidos Gatinha invade gaiola de animais internados e faz carinho em todos Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Música Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana E que fofura em um garotinho foi flagrado Abraçando dois cães sem dono na rua O vídeo é possível ver o amor dele pelos animais e a gratidão dos doguinhos pelo carinho recebido O menino do vídeo é o Ibrahim e ele está a caminho da escola Segundo uma amiga da família, Katerina É uma criança muito gentil com todos Abre aspas, ele vai para a escola com a minha filha e ajuda a carregar a bolsa dela É um garoto muito gentil, fecha aspas O registro foi feito na cidade de Grozny, na capital da Chechênia, na Rússia E que coisa mais linda, um rinoceronte branco nasceu no zoológico San Diego, nos Estados Unidos Além de ser a criaturinha mais fofa, é um caso raro E olha que legal, o bebê foi gerado sem intervenção humana É a natureza nos surpreendendo O bebê rinoceronte nasceu este mês e com poucos dias de vida já virou símbolo de esperança Veio para ajudar a salvar a espécie que está em risco de extinção Depois de décadas de caça ilegal, existem apenas duas fêmeas vivas de rinoceronte branco do norte em todo o mundo São mãe e filha, Najin e Fatu, que vivem no Quênia As esperanças de recuperar a espécie foram abaladas quando o último macho morreu em 2018 Mas pesquisadores se uniram para salvar esse rinoceronte usando técnicas pioneiras de reprodução artificial A equipe do projeto BioRescue terminou 2020 com uma boa notícia Conseguiu dois embriões da espécie depois da fertilização de óvulos com esperma congelado de machos mortos Com a nova conquista, agora são cinco os embriões armazenados em nitrogênio líquido Esperando para serem transferidos para uma mãe substituta, já que as fêmeas têm problemas de saúde Os cientistas planejam usar rinocerontes brancos do sul O chefe de reprodução do Instituto Leibniz, de pesquisa em vida selvagem Diz que eles estão confiantes que vão conseguir produzir um filhote desses cinco embriões Se tudo der certo, os recém-nascidos serão colocados sobre os cuidados das fêmeas do norte Para manter os hábitos da espécie E mais que coisa mais fofa, olha Uma gatinha foi flagrada fazendo carinho em animais internados em uma clínica veterinária nos Estados Unidos Muito carinhosa, ela invade as gaiolas e estica a patinha delicadamente E não é para brigar não, é um carinho mesmo A gatinha se chama Bia e faz parte da equipe da clínica The Hospital Cats Que utiliza o perfil nas redes sociais para mostrar a rotina da clínica e também as peripécias da felina Obviamente o vídeo de Bia é um sucesso Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais Música 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 A tecnologia transforma uma sala de aula Transforma o improvável em possível Transforma o observar em viver Transforma o conteúdo em interesse para o aluno Transforma o conhecimento em desenvolvimento Transforma a educação em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você a transformar o ensinar em aprender Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque esta semana Honestidade e emoção em alta Um final feliz para uma idosa e o marido dela que esqueceram 4 mil reais e um carro de aplicativo na praia grande litoral sul de São Paulo O motorista Tiago Rodrigues dos Santos encontrou o dinheiro e devolveu para os idosos Que choraram muito de alegria ao reencontrá-lo Abre aspas Foi emocionante a reação dele quando me viu Ele e a esposa estavam aflitos pela situação Choraram muito e agradeceram a Deus O dinheiro seria para pagar o conserto de uma Kombi que eles usam para vender caldo de cana na feira Lembrou o motorista Tiago contou ter percebido que o casal havia esquecido uma bolsa dentro do veículo E ao abri-la viu o dinheiro Abre aspas Estive mais pressa ainda em devolver Imaginei o desespero deles Fecha aspas Afirmou o motorista O verde praia grande encontra 4 mil reais de passageiro idoso e devolve todo o dinheiro O cara voltava para trás e não ia pagar nem hoje não Se a mulher fala que ia pagar de hoje Fica em paz né Deus coloca pessoas boas no nosso caminho Eu sou tão bom Ai nossa senhora da padecida como você é bom Continua assim que você vai ser feliz na sua vida Até Toda a visoração eu vou botando isso Lembrando o Tiago e da minha filha Luísa Tá bom Tiago Eu tenho suprimento e sigo Tiago Tá Sabe quando o seu amor é maior que você mesmo? Assim é a menina cristal de 10 anos Com tantos problemas em casa Sem telhado, sem fogão e nem comida O que ela mais sonha é levar alegria aos amiguinhos E dar uma festa do dia das crianças para os pequenos da comunidade Aonde mora Na zona rural de Madalena Tururu no Ceará Todas as crianças carentes como ela Inteligente e cheia de empatia Cristal arregaçou as mangas e foi para a internet Ela é conhecida por todos os moradores Pela sua vontade de ajudar o próximo E sempre participa de ações sociais na comunidade Que tem mais de 50 crianças e 100 famílias Que passam por necessidades Cristal gravou um vídeo comovente Contando sobre o sonho de fazer uma festa bem grande No dia das crianças e doar brinquedos E doces para os amiguinhos se divertirem Seguindo com o especial bicentenário da independência O Brasil em dia mostra um caminho percorrido por Dom Pedro I Dias antes do 7 de setembro de 1822 O imperador passou pela Estrada Velha de Santos, São Paulo Que ficou conhecida como Caminho da Independência As curvas da Estrada Velha de Santos Levam a um caminho que conta a parte importante da nossa história Foi por onde Dom Pedro passou Antes de proclamar a independência do Brasil Depois de 100 anos, em 1922 Monumentos foram construídos ao longo do trajeto Para celebrar o centenário da independência Agora as construções passam por restauro E anunciam o bicentenário bem mais próximas das cores e formatos originais Em 81, eu lembro, eu sentado aqui nesse mesmo local Vendo o meu avô, o meu pai, meu tio Que está nessa placa em 81 Fazendo esse restauro Há 41 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria no papel deles agora Hoje, uma equipe da apoio Tem na serra o escritório E a mesma natureza que faz moldura para as construções Impõe também um desafio Essa umidade, ela foi absorvida Hoje, a gente recriando as técnicas E o material muito semelhante ao que foi usado A gente observou algumas dificuldades que eles passaram naquela época Desde a condensação, da neblina A gente tem uma altura aqui Que praticamente tem momentos que a gente está dentro da nuvem As técnicas usadas no passado impressionam e são preservadas agora A forte neblina descarta o uso do concreto E os restauradores precisam encontrar a receita perfeita de argamassa Que permita que as paredes não acumulem a umidade do ar Por meio dos moldes, a gente começa a acertar isso Para definir a composição final que a gente vai usar na execução da obra E aí, tendo isso na mão, a gente tem uma fórmula Que passa a ser feita em uma quantidade maior Nos azulejos, mapas rodoviários de 1922 Outros se produzem cenas Como a passagem de mulas pela estrada Os animais subiam produtos importados da Europa E desciam carregados de itens agrícolas Nesse caminho entre o litoral e o interior do estado Essa foi a primeira estrada pavimentada Embora leve o nome de Calçada do Lorena Ela ainda vai passar por restauro Mas já está no processo de higienização Exatamente por aqui passaram apoiadores A guarda imperial e o próprio Dom Pedro E a cada passo que avançavam Deixavam mais para trás o Brasil Colônia Hoje a estrada velha de Santos Não é mais uma alternativa de viagem para os carros Fica aberta apenas para turistas Que pretendem viajar pela história E rever um pouco do que viu Dom Pedro Antes de se tornar primeiro O Ministério da Justiça e Segurança Pública Decretou uma medida administrativa Para reforçar a proibição da venda de cigarros eletrônicos no país A determinação é para que 33 empresas Suspendam a venda ilegal em até 48 horas da notificação O cidadão que às vezes não tem ciência da nocividade E da ilegalidade do comércio desse produto Acaba consumindo e principalmente disseminando entre jovens Nós esperamos que com essa medida Nós possamos contribuir para a repressão Desse comércio clandestino Para impedir que ele seja cada vez mais disseminado no país Principalmente porque ele chega até nós através de contrabando A economia avançou no segundo trimestre deste ano O resultado foi puxado pelos setores da indústria e serviços Com destaque para o consumo das famílias A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 Em relação ao trimestre anterior O PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil Registrou alta pelo quarto trimestre consecutivo Na comparação com o mesmo trimestre de 2021 A alta do produto interno bruto foi de 3,2% E no acumulado do ano, de 2,5% Frente ao primeiro trimestre deste ano, as maiores altas foram registradas na indústria, nos serviços e na agropecuária No segundo trimestre deste ano, o consumo das famílias brasileiras aumentou 2,6% Na comparação com os três meses anteriores E 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado Segundo o IBGE, o resultado positivo é motivado pelo crescimento da massa salarial Aumento do crédito a pessoas físicas Além do saque extraordinário do FGTS E antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS A gente tem que lembrar que durante a pandemia os serviços sofreram muito Mas que agora, com a retomada, e considerando que eles pesam 70% do total Eles estão puxando o crescimento para cima No Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes Disse que as reformas estruturais contribuíram para o crescimento do PIB Quando você faz essa série de reformas Você deflagra essas ondas de investimento de longo prazo Então o Brasil está condenado a crescer Tem 900 bilhões de investimentos privados contratados para os próximos 10 anos Paulo Guedes também falou sobre as expectativas de crescimento para os próximos meses Não há razões para pessimismo para frente É ao contrário O Brasil estaria crescendo 3,5% de repente, 4% Se não fossem os juros que estão justamente com o freio de mão puxado Corretamente para travar a inflação Os presidentes Jair Bolsonaro e Mário Ábido Benítez, do Paraguai Estiveram no canteiro de obras da Ponte da Integração Que unirá os dois países, em Foz do Iguaçu E o município de Presidente Franco, do lado paraguaio Bolsonaro visitou as obras da Ponte da Integração Que ligará Foz ao município paraguaio de Presidente Franco Ao longo de 760 metros O presidente ressaltou a importância do crescimento econômico E a união entre os dois países Até há pouco tempo a gente via bater esse carro aqui no Paraguai Agora se o Paraguai via bater esse carro no Brasil A obra custou 323 milhões de reais E foi financiada pelo lado brasileiro da usina hidrelétrica de Itaipu Serão duas pistas de 3,6 metros de largura Acostamento e calçada para pedestres A nova Ponte da Integração Será uma opção à antiga Ponte da Amizade Que liga Foz do Iguaçu A cidade de leste Construída há 57 anos E que sempre está bastante congestionada 91% do cronograma de obra já está concluído Com a liberação ao tráfego de veículos Podendo ocorrer no início de 2023 Uma terceira ponte Também financiada pela Itaipu Está em construção Ligando os municípios de Porto Murtinho No Mato Grosso do Sul A cidade de Carmelo Peralta No Paraguai Vai fazer parte da bioceânica Ou seja, o comércio vai ser enorme E é o interesse A saída pelo Pacífico Porque através dos portes Se encurtem muito a distância Para outros países O salário mínimo previsto para o ano que vem É de R$ 1.302 E o valor já está no projeto de lei orçamentária Enviado ao Congresso Nacional O projeto de lei orçamentária anual Encaminhado ao Congresso Nacional Prevê para 2023 Um salário mínimo de R$ 1.302 O valor atual é de R$ 1.212 Para o Produto Interno Bruto A expectativa é de um crescimento De 2,5% no ano que vem Em relação ao Índice Nacional de Preços Ao Consumidor Amplo IPCA A projeção para 2023 É de 4,5% O projeto de lei orçamentária Também prevê R$ 80,2 bilhões de reais Adicionais de incentivos tributários E R$ 14,2 bilhões Para reajuste da remuneração dos servidores públicos É no projeto de lei orçamentária Que o governo detalha Quanto será gasto em cada política pública E quais serão as prioridades para o ano seguinte Segundo o Piloa 2023, por exemplo Estão previstas medidas Para mitigar os efeitos dos choques dos combustíveis A proposta prevê também Mais de R$ 105 bilhões Para o pagamento do Auxílio Brasil O valor médio do benefício Será de pouco mais de R$ 405 Para atender mais de 21 milhões de famílias O secretário especial de Tesouro e Orçamento Afirmou que podem ser feitos ajustes na peça orçamentária Mas respeitando a responsabilidade fiscal Nós temos convicção de que essas alterações Vão respeitar a responsabilidade fiscal Então, tanto que a gente tem convicção De que essas duas Tanto o Imposto de Renda Quanto o Auxílio Brasil Eles vão ter fonte de compensação Vamos para um breve intervalo com apoio cultural E voltamos com as notícias locais Com uma arquitetura sofisticada Entre amplos salões climatizados E agradáveis jardins Onde o requinte se faz presente a cada detalhe O restaurante Buzin recebe seus clientes Em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia São mais de 25 pratos quentes Em um cardápio cuidadosamente elaborado Diversidade no buffet de saladas Carne selecionadas e servidas na hora Shopping em caneca zero grau Além de uma variedade irresistível de sobremesas O Buzin oferece ainda A bebe especializada com vinhos nacionais e importados Sushi bar e um atendimento personalizado Para todos os seus clientes Buzin Gastronomia Rua Manuel Turibe de Farias No centro de Búzios O Plano Mais apresenta sua nova unidade Agora na cidade de Búzios Ambiente amplo e agradável Para o seu maior conforto Pensando sempre na sua saúde e bem-estar Venha nos conhecer e tenha mais Por toda a sua vida Voltamos com as notícias locais Que foram destaques esta semana O Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro Promoveu esta semana a tradicional Feira da Onda Com apresentações dos alunos dos três cursos da unidade O evento foi aberto para toda a comunidade Revelando o processo de aprendizado vivenciado ao longo do ano As apresentações de cada turma Foram referentes aos seus respectivos cursos E serviram para comemorar os 18 anos da escola As atividades foram realizadas nas dependências Do Centro de Formação Artística Que fica na Praça José Pereira Câmara no centro Confiram um pedacinho das apresentações Teatro, dança e exposições O Centro de Formação Artística completa 18 anos Com mais uma edição da Feira da Onda As apresentações aconteceram gratuitamente Dentro do Centro de Formação Artística A tradicional Feira da Onda Contou com a apresentação dos alunos Dos três cursos da unidade E foi aberto a toda a comunidade Mostrando o processo de aprendizado Vivenciado ao longo do ano As atividades estavam espalhadas pelas salas e corredores Das dependências do Prédio da Onda Promovendo um verdadeiro mergulho na arte E na cultura do município Nossa, contar essa história Principalmente esse ano, né? Com os 18 anos da escola Tá sendo muito emocionante mesmo Até porque a gente tem aqui dentro Gente que é a própria história da escola, né? Então esse ano a gente tá tendo esse grande prazer De contar a história dos 18 anos da escola Com essa galera que fez parte dessa história, né? Então a gente tem ex-alunos Que hoje são nossos professores Pessoas que passaram pela história toda da onda Que continuam aqui dentro Fortalecendo todo esse projeto, essa história E a gente tá muito orgulhoso, muito feliz Esse momento da feira foi muito esperado Depois desse tempo todo de pandemia Em que a onda não parou A escola continuou, se adequou De uma forma surpreendente a essa era digital Foi difícil entender isso Mas quando a gente entendeu A gente explorou o máximo que pôde E agora, esse momento aqui Tá sendo o retorno, né? Das atividades presenciais Das produções artísticas dos alunos O contato de novo com a plateia Poder ver de fato o brilho nos olhos das pessoas O orgulho dos alunos se apresentando Então assim, tem muita coisa pra comemorar Nesse momento aqui, além dos 18 anos, né? Restaurante Popular em Macaé O espaço que completa 100 dias nessa quinta-feira Tem o objetivo de ampliar a oferta de refeições adequadas e saudáveis Para a população de baixa renda E em situação de insegurança alimentar e nutricional Durante esse período, já foram servidas cerca de 90 mil refeições O atendimento é de segunda a sexta-feira Das 11h às 13h30 Tá uma delícia Muito gostoso Por isso eu venho aqui Hoje eu vi, hoje eu vim, eu vim O restaurante Popular completa 100 dias Durante esse período, já foram servidas Cerca de 90 mil refeições gratuitas O espaço fica aberto De segunda a sexta-feira Das 11h da manhã À 1h30 da tarde O cardápio é balanceado Com arroz, feijão, salada, sobremesa e suco O objetivo é ampliar a oferta de refeições adequadas e saudáveis Para a população de baixa renda Em situação de insegurança alimentar e nutricional Além do restaurante popular Que se destaca como um importante equipamento A Prefeitura de Macaé realiza ações de políticas públicas Para o desenvolvimento econômico da cidade Para o aumento de postos de trabalho e geração de renda É importante falar do restaurante popular Mas é importante também falar de todas as ações do município Em prol do desenvolvimento econômico Conversa diretamente com o desenvolvimento social Abrimos restaurante popular Estamos em parceria com o governo do estado No café do trabalhador Mas também Macaé, o ano passado Foi a campeã de emprego, de acordo com o Caged Agora estamos trabalhando firme também Na parte de qualificação profissional Com vários cursos Para a gente poder conseguir qualificar as pessoas E colocar essas vagas de trabalho Pensar também no primeiro emprego Enfim, estamos pensando em todos Para ter uma cidade mais justa para se viver O saldo de empregos criados por Macaé Nos primeiros sete meses deste ano Saltou para 5.188 A informação é do Caged Orvão ligado ao Ministério do Trabalho Em números absolutos, Macaé segue como a cidade Que mais gera postos de trabalho Em todo o estado do Rio de Janeiro Um desempenho positivo mantido desde o ano passado Período em que o município criou Os Jogos Estudantis das Escolas Municipais O GEM Foram encerrados na quarta-feira No Forte Marechal Hermes Com as provas do atletismo Ao todo foram 11 escolas participantes As atividades começaram às 8h30 da manhã E ocorreram ao longo do dia Foram dias inesquecíveis de esporte Diversão e muito aprendizado Mas como tudo que é bom dura pouco Já está acabando E hoje é o último dia dos Jogos Estudantis Das Escolas Municipais E a gente está aqui No Forte Marechal Hermes Para acompanhar as competições de atletismo E eu estou vendo que por aqui Tem uma galera super animada Venha comigo Esporte alegria Aprendizado e disciplina Promove valores que podem ajudar As crianças e adolescentes Durante toda a vida Né não, criançada? Eu aprendi várias coisas Que eu nem sabia o que eu poderia fazer Que é o atletismo Jogos Estudantis Tudo que eu aprendi Foi bem importante para a minha vida Eu nunca fui muito boa de amizade E tal Aí eu consegui arranjar várias amizades E tal Por conta disso Também aprendi a ter mais respeito com as pessoas Por conta do esporte O esporte me ajudou bastante E o primeiro inesquecível casamento Wiki Búzios Foi um sucesso total O evento foi realizado Pela Secretaria de Turismo Continuída em empresa Inesquecível casamento Com o intuito de divulgar Búzios Como destination wedding Para noivos De acordo com o secretário de turismo Dom de Búzios O evento foi um sucesso Abre aspas Casar em Búzios é um glamour Nossa cidade tem uma das melhores gastronomias E rede hoteleira do mundo Além de belíssimas praias E locais perfeitos Para a realização do casamento Dos sonhos de quaisquer noivos Fecha aspas Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Motoclube de Búzios Em parceria com a Secretaria do Ambiente Pesca e Urbanismo Realizou na sexta-feira, dia 26 Uma ação ambiental na Praia do Forno No local foram plantadas 25 mudas de árvores nativas Pelos integrantes do clube A ação ambiental do Motoclube de Búzios Tem por objetivo neutralizar As emissões de carbono na natureza Via plantio de árvores Fonte de oxigênio via fotossíntese O programa ambiental do clube Consiste em demonstrar Que não é só um veículo poluente E que existe uma preocupação ambiental Entre os participantes E a Praia do Forno Foi escolhida para receber a ação Por estar concorrendo ao selo de qualidade Do programa Bandeira Azul Esse projeto socioambiental Que o Búzios Motoclube ficou Durante dois anos sem fazer Devido a pandemia Estamos voltando com essa parceria Com a Prefeitura Com esse plantio de mudas E árvores aqui na Praia do Forno Onde a Praia do Forno está participando Do projeto Bandeira Azul Então gente Vamos plantar Plantar com o amor Vamos revitalizar a nossa cidade Bom gente Búzios Motoclube Fazendo uma ação Hoje a gente fez o plantio de umas árvores Num lugar maravilhoso de Búzios Que graças a Deus Não está mais esquecido Praia do Forno Todo mundo sempre amou essa praia E ela sempre foi Uma praia que ninguém tomou conta Pra quem é da cidade como a gente é Ver isso aqui é maravilhoso Obrigado, obrigado ao Alexandre Que está apoiando a gente Cara, o Alexandre é uma pessoa Que sempre apoiou a gente E está dando uma força pra gente Bem bacana com o Biker Fest Sempre falou Desde o início dele Então pra gente é muito gratificante A gente agradece muito a Prefeitura E a todos da Prefeitura Que estão ajudando a gente E vamos embora pra Mais um E mais um E mais um E mais um Obrigado gente E nós do Portal Brin Gostaríamos de agradecer Ao apoio da empresa Ecovida Brasil Empresa que está viabilizando Um novo tempo para todos nós Uma fase Para o Portal Brin Que logo logo Todos que nos acompanham Poderão usufruir de suas telinhas A nossa gratidão A Ecovida Brasil Por nos proporcionar as obras De nossos novos estúdios E que tal Ter e ver milhares de filmes De todos os gêneros Espetaculares Totalmente de graça Você vai se surpreender Logo após essa matéria Que está vendo Vai e veja nos boxes Do Cine Portal Brin Dessa nossa TV afiliada Se realmente gostar Simplesmente nos recomende Aos parentes e amigos De suas redes sociais Pois nós E toda a diretoria Do Portal Brin Quer para vocês Telespectadores E internautas Ficar cada vez melhor O nosso noticiário Da semana Vai ficando por aqui E no próximo sábado Você não pode esquecer Temos um encontro Marcado às 22 horas Mais uma vez Muito obrigado Pela sua audiência Assista a estas e outras Importantes matérias E a nossa programação Através do seu celular Tablet ou computador Com todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio Portal Brin Brasil Rede Internacional de Mídias Levando a informação até você Tchau E aí Tchau Beij pro Tchau auch Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto